E... voltamos com mais gameplay de Monochrome Mobiles, galera. É o seguinte, vamos voltar pra capital. É, nós pegamos o último desafio do Corvo aqui, né? Agora basta voltar pra capital e continuar a história. Vambora. Será que vai dar certo? Será que a capital... Ela está intacta? Tipo... Hum... será que ela... Ou será que ela vai ser destruída igual foi Tocara pelas meninas? A gente já sabe que as meninas são as... Infiltradas, né? Ih, que negócio é aquele? Ih, tem alguma coisa errada. Maluco! É tão estranho! Parece que tem um redemoinho no céu. De alguma maneira eu me sinto estranha. Ih, maluco! Aquelas não são nuvens de chuva normais, eu tenho certeza. Tá me fazendo sentir ansiosa também. Eu também. Vamos correr pra capital. Maluco! Era meio óbvio que ia acontecer alguma coisa com a capital, né? Droga. Mata aqui. Caraca, mano! Aquelas duas irmãs destruíram a capital. São elas! As duas! Aquelas árvores! Aquelas árvores! Aquelas árvores! O Mikado! Vocês queriam me ver? Caramba! Oh! Elas são iguais a Shunya, cara! A Shunya deveria se tornar uma delas. Hmm. Parece que alguém está tentando quebrar a barreira mágica que protege a capital. Vossa Majestade, por favor, deixe comigo. Ah, mas já faz tanto tempo que alguém tentou destruir a barreira. Eu estou intrigado com quem, com quem esteja tentando. A minha barreira é intrinsecamente ligada com as linhas de lei seguindo o fluxo da cidade. Sem nenhuma brecha. Não será quebrada. Quebrou! Quebrou! Impossível! Como pode acontecer isso? O que está acontecendo? Recomponha-se. Está na presença de Vossa Majestade. É interessante. Fascinante. Os atacantes conseguiram criar uma rachadura na barreira. Garotas! Esse é um sério risco, a capital. Devemos referir essa força invasora agora. E selar a barreira. E selar a barreira. Ah, eles sequestraram as linhas de lei. As meninas sequestraram a energia que faz a barreira. Não pode ser. Elas erodiram a barreira. Deve ter acontecido de maneira tão gradual, por tanto tempo, que nem eu percebi. Perdoe-me a minha inaptidão de poder prever que tal ataque aconteceria. Vossa Majestade, o que está dizendo? Com certeza o inimigo ainda pode ser forçado a sair. Caramba! Eles não podem! Pelo menos no fim, eu consegui discernir a identidade deles. Vossa Majestade! Um selo de teleportação. Maluco, alguém vai chegar aqui. Furai! Não fique na minha frente. Não fique na minha frente. São invasores de Arvashulan. Maluco. Isso explica o ataque em Izumo. Mas o senhor Jikotoma expulsou ele, sacrificando sua vida para proteger Yamato. Essa invasão no nosso território foi meramente para colocar um trabalho aqui, um solo para um ataque à capital. Maravilhoso! Maravilhoso! Obrigado pela oportunidade para falar com você, Maravilhoso. Eu não pensei que veria você de novo, Rotaru Rotaru? Ah, vejo que você se lembra Do fundador Como eu pude esquecer A minha própria filha Maluco Eu sou a Shantura Descendente do fundador Entendo Ah, ele confundiu Por um momento eu pensei que você fosse ela Mas é claro, ela não poderia estar viva Eras se passaram Desde que eu vi ela pela última vez Vai explicar pra mim o que é isso O que está tentando fazer aqui Eu gostaria de acreditar que suas intenções não são hostis E ainda assim sua incursão no território de Yamato me faz pensar outra coisa Por favor Se puder perdoar nossos métodos indecorosos Não tínhamos outro jeito de ganhar A reentrada nessa terra Eu não posso fazer vista grossa pelas suas ações em Izumo Você pede por perdão Eu estava muito desesperada para ver você Mesmo Arriscando a minha vida Eu não me lembro de ter dado a você permissão para voltar a Yamato Você não deu E ainda assim o povo de Arvashulan não é culpado Fui eu que tomei a decisão de quebrar o tabu Então você toma total responsabilidade Eu desejo saber por que você fez isso Eu não posso simplesmente Ignorar que eles estão suplicando a mim Minha terra Arvashulan Está enfrentando Uma ameaça sem precedentes Eu tenho que pedir para que você nos salve Porque eu sei que não está para além do seu poder Eu imploro a você Vossa ilustrosidade Eu não sei o que é ilustrosness Acho que é isso, né Eu imploro a você para ter pena de nós Você quer minha ajuda Você pede minha ajuda Há muito tempo atrás Eu tive que banir o seu povo de Yamato E ainda assim Eu não fui tão cruel para mandar pessoas para uma terra Onde elas não podiam sobreviver É por isso que eu dei um tesouro especial Para que você levasse consigo Eu dei a vocês as Akushanas As árvores As Akushanas Protegem de feras hostis E protegem vocês de doenças Faz com que até mesmo O clima mais inóspito Se torne É É Se torne hospitalar Hospitaleiro Maluco Bugou o diálogo Ficou preto Ficou tudo preto Ficou tudo preto Ah, voltou normal Eu esperei que vocês fossem aprender a viver em Arvashulan pacificamente Talvez minhas esperanças estivessem erradas Você não esqueceu o que fez conosco Na sua grande gentileza Nós não esquecemos, no caso ela diz E por que você veio até aqui E usou as Akushanas contra nós As Akushanas que eu te dei Você as cultivou Excessivamente Na esperança que eu fosse te dar mais benefícios Você plantou elas pela sua terra Fazendo o solo ficar fértil Isso não é o suficiente As Akushanas permitiram que nós pudéssemos construir uma nação Elas nos protegeram de monstros Eliminaram doenças E nos permitiram Cultivar Colheitas para alimentar todo mundo E esse resultado agora Por que você continua repetindo o mesmo erro? E por que você não entende o desastre que ambas a ganância e a arrogância trazem a você? Você tentou controlar o poder da Akushana Mas seres vivos são muito frágeis Vocês se modificaram Igualzinhos antigos fizeram Você não percebeu Vocês corromperam as Akushanas Que te deram corpos incapazes de sobreviver Em outros ambientes A doença que agora afeta vocês Foi causada pelas Akushanas que agora estão morrendo Nós percebemos Eu entendo nossa tolice Ainda assim eu peço sua ajuda Por favor, mostre misericórdia Puna-me pelo ataque a Izumo Puna-me para invadir seu palácio Eu não espero por perdão Mas eu te imploro Salve meu povo Salve Arvashulan com seus poderes divinos Salve meu povo Eu tirarei minha vida de bom grado Isso não será necessário Seria mentira se eu dissesse Que eu não tenho simpatia Pelo seu sofrimento Então o senhor irá Não, eu não posso salvá-los É tarde demais para vocês retornarem a Yamato Ou se desvincular das Akushanas Há tantas eras atrás Que Que um podia chamar de eternidade Nós humildemente começamos nossa punição Esperando pacientemente que o tempo Apagasse nossos pecados Acreditavam que o dia viria em que nós fôssemos perdoados pelo que fizemos E ainda assim agora Você diz que não sofremos o suficiente Você está realmente abandonando o povo de Arvashulan Já chega Está sendo desrespeitosa com vossa majestade Eu peço que você saia Ou eu farei você sair Eu perdoo A irritação dela Mas 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 O Mikado não está errado não Mas como que essas pessoas vão viver aqui em Yamato Se essas pessoas Não podem viver Fora de Arvashulan O que está acontecendo Alguém ganhou acesso Alguém ganhou acesso sem autorização ao controle do Mausoléu Deve estar enganado Não é possível É você que está fazendo isso Hum Você usou a chave de acesso da Rotaru então Eu vejo agora onde você vai ficar no assunto Sobre o meu país Fomos expulsos Quer dizer Desonrados Expulsos Você se lembra das suas palavras Para nossos fundadores Forgem seu próprio destino Novamente Bom Esse é o caminho que escolhemos agora Mayakon Mayakon Narakifala Tomem isso Peguem isso Maluco Esses são cartões de acesso para o Terminal Noa Com isso vocês serão capazes de chegar nos níveis mais profundos Eu salvarei meu povo Sim Venerável Shantura O quão divino isso possa ser Eu vim preparado Vamos carregar a sua ordem sem medo da morte Nossas vidas e almas são sacrifícios triviais Se é por Shantura ou por o futuro de Arvashulan Não deixe eles passarem Maluco Vurai Está em presença de vossa majestade Por isso que eu fiz isso Eles precisam pagar pela bagunça que fizeram Ei feioso Eu sou seu oponente O Varga vai lutar Vocês vão na frente Eu vou acreditar que vocês estão trabalhando pelo futuro de Arvashulan Tudo bem Eu prometo não desapontar você Maluco Tudo bem aí cara Apesar da sua má aparência Você não é nada Nada Do que um molenga Você só estava zoando né Essa não é a extensão do teu poder Por que você não pede essa tua máscara um pouquinho de poder O que você realmente precisa A não ser que você não saiba usar Insolente Eles sabem sobre o poder dos Akurukas Oh Ilustruoso Você é cruel Em sua misericórdia Seu amor pelo seu povo é tão profundo Como o mar mais profundo Doce do que o Mais doce do que o mel E ainda assim é venenoso Você nos baniu Nos abandonou Recusou a ajuda E ainda assim Está vinculado ao seu amor Nos vincula ao seu amor Venenoso Um amor letal O que você O que você pretende fazer É Abrir nossas asas e voar Livre dessa vez Pela primeira vez Você nos fez Indignos de ser seus mascotes E nos jogou fora Mas esse não é o fim Não Esse é um novo começo para nós É hora de sairmos Por aí E andarmos Nosso próprio caminho Se tentar Arrancar nossas asas Ou quebrar nossos membros Vamos continuar Rastejando Além de você Para a liberdade Sério Sério Nós não precisamos Desses sentimentos Por esse velhote Ele não está nos abandonando Nós estamos rejeitando ele Insolência Não consigo recuperar o controle A chave deles Travou tudo o que eu faço Lord Raiko Eu vou abrir um caminho Para você Por favor Siga eles e pare-os De destruir o Malzaléu Eu infelizmente Não posso deixar o meu posto Eu vou atrasar você Entendido Me guie até eles Lord Raiko Permita-me acompanhar você Fora de questão O Malzaléu É um lugar sagrado Lord Raiko Tem autorização Para entrar Porque ele é um Pilar general Minhas desculpas Eu não tinha percebido Raiko Essas são as regras Tá certo Espere meu retorno Xixiria Sim, Lord E vai morrer O Raiko O irmão do Mikazuki Vai morrer Caramba A cidade Tá toda destruída A gente só chega Atrasado O que aconteceu Na capital O clima Tá mudado Vocês voltaram Até que enfim Bem na hora Que? Essa era a Lady Honoka? Você ouviu a voz dela também? Eu pensei que tivesse sido só eu Que tivesse ouvido a voz dela Na minha cabeça É telepatia Não dá tempo De explicar Muitas coisas O Malzaléu Tá sobre ataque De Arva Shulan O inimigo invadiu Não sabemos O que eles estão Atrás Mas eles devem ser Parados A qualquer custo Entre no Malzaléu E elimine o inimigo Essa é uma Ordem Imperial Espera Significa que Alguns soldados De Arva Shulan Entraram em Izumo Durante a abertura Eu tinha certeza Que tínhamos parado Todos eles Será que teve Outra abertura? Não Eles não tinham como Marchar de Izumo Sem que a gente percebesse Nós descobrimos Isso depois Agora a nossa prioridade É capturá-los Vamos para o Malzaléu Mas como a gente entra? Alguém sabe Onde é a entrada? Vá para O Mercador Kirimen Está conectado Ao Malzaléu Através de túneis secretos Estou colocando Minhas esperanças Em vocês Maluco Estamos fudidos Destruíram a nossa cidade Vamos salvar aqui Cara Mas a invasão Que Arva Shulan Fez na capital Foi incrível Foi sensacional E aí soldado Tem que ficar De olho nos opos Ele está vendo Se não vai ter Nenhum Black Lives Matter Roubando as coisas Aqui Deixa eu ver Se eu posso Fortificar o item Aqui Posso fortificar O item Da Shunia Armadura All Marshals Posso melhorar A armadura Do Hostor Aqui Vou melhorar O que der Antes do final Essa bota Aqui é muito boa Velocidade Ataque E defesa Compressed Socks É muito melhor Essa daqui Aumentar O HP Massivamente Dá Da Monética Caralho Acho que é boa Deixa eu ver aqui Eu acho que Essa bota Que eu estou usando Silent Alguma coisa Vou colocar No Mikazuchi Essa bota aqui Bem melhor Defesa Velocidade Putz Mas ele perde Um ataque Ele tem a Brawler Deixa eu ver A Dancer Ah Essa daqui É melhor Prosto Tá Vambora Dá pra comprar Uns itens De regeneração Antes da gente Lutar Eu acho que Já estou com Tudo full Aqui né Tudo Já estou com Tudo full Vambora Vamos ir Por esse Túnel secreto Essa é a loja Do Mikado Por aqui Por aqui Time Haloo Como é que o Haloo Sabe Eu tinha o sentimento De que Pra que servia Isso aqui Do que está falando Tensei que fosse Só uma geladeira Requerindo acesso Para o jantar Do vizinho Acesso Acesso Garantido Entre com o menu Da noite Arroz Com curry Caralho Era uma Escadaria Secreta Vambora Ele tinha suspeita Desde o começo O Mikado Falou pra ele A senha Em caso dele Precisar Vambora O Mikado Olha O Mikado Confiou no Haloo E disse a senha Pra ele Caso precisasse Isso que é Confiança Caminho Caminho Secreto Maluco Não dá pra ver O fim Quão grande Esse túnel Voltar Não vai rolar Vambora Caramba É um túnel Grande né Dá pra pegar Item Que lugar é esse Aonde estamos Caramba Caramba E a parte de trás Do mausoléu Baseado Nas nossas Coordenadas Esse é o vale Bem atrás Do terminal Noa Quer dizer O mausoléu A gente andou Muito Espera Tem alguma coisa Aqui atrás Tem itens Aqui atrás Alguma coisa Esquisita Uma planta Esse é o selo Do yamato Do yamato O emblema Do mikado Ah O bracelete Da shunya O bracelete Do papai Eu nunca sonhei Em colocar Os pés Do mausoléu Imperial Maluco Vamos lá Mikazuchi Mausoléu Vocês devem ser Os reforços Eu não estava Esperando ver você Aqui Irmão General Raiko Você tem Rastreados Intrusos Não temos Tempo Para perder Com conversinhas Eu só queria Perguntar Se era só você Ou tinha mais alguém Era só eu Até você chegar Mikazuchi Não vou Criticar Suas escolhas Mas se estiver Sério Com seus objetivos Essa é uma Boa oportunidade Para se provar Determinado Maluco Ele vai lutar Do nosso lado Não querendo ser rude Mas ele não parece Que é um lutador Eu estava pensando A mesma coisa Parece que um socão Vai fazer ele voar longe Eu não queria Que ele se machucasse Shunyan Ele não seria Um pilar Se ele não fosse Um guerreiro capaz Certo Parando para pensar Ele é famoso Pela inteligência Mas eu nunca ouvi Nenhuma Nenhuma conquista Dele em batalha Na verdade Eu ouvi Alguns rumores De ele ser mais fraco Do que o Daikon Lord Mikazuchi Quão forte O seu irmão Em batalha Ah eu não sei Mas ele parece Confiante Então ele deve Ser capaz De se virar Entendo Vambora Já perdeu Muito tempo Aqui É cara Capitão Olha Vamos salvar Aqui Na verdade Nem precisa salvar Né Mas O jogo O jogo nem avisa Que a partida Aqui é história E provavelmente Não terá como Voltar A gente só chega Aqui E acabou Aquela outra Porta não abre Também Não deve abrir Também O que é isso Aqui mano É um portal Que bagulho é esse Nem sequer Eu sei O que tem Aí dentro O que estamos Vendo Talvez esteja Além de Nossa habilidade De compreender Raiko Temporariamente Se juntou A party Ah Vambora Raiko É um portal Mano O que que tem Aqui Cara Que lugar É esse Cara É um laboratório Que Onde a gente está Que lugar é esse O que está acontecendo Não deveríamos Estar dentro Do mausoléu Eu pensei Também Halu Onde estamos Isso é exatamente O que vocês Chamam de mausoléu É um Pseu do mundo Criado Entre a compressão Do espaço Ah Foi criado Através De uma Gaia Remediação Iniciativa Gaia Remediation Preservando Os recursos Necessários Para reproduzir Qualquer Organismo Vivo No planeta Exodas Foi o projeto Exodos Projeto Cybernet E o Proxy Doll Project O verdadeiro Projeto Da humanidade E o Projeto Cradle Que porra é essa Por que o velhote Mantém todas Essas coisas Aqui Projeto Cradle Eu não entendo O que você Tá falando Halu Não é nada Importante Só esquece De qualquer forma É dito Que esse É o Mausoléu Parece que o Acesso Direto Ao nosso Destino Está Bloqueado Vamos ter Que pegar A outra Rota Sorte Pra nós Eu tenho Um mapa Aqui De acordo Com isso Tudo que Tudo que Precisamos Fazer É Eventualmente Tudo que Precisamos Fazer Vai eventualmente Nos levar Aonde Precisamos Chegar Isso Parece Simples Mas qual O caminho Certo Mais um Pouquinho Pra frente Certo Isso Está Além De tudo Que eu Já Imaginei Vossa Majestade É realmente O Deus Encarnado E as Habilidades Dele Excedem Qualquer Coisa Que O Mortal Pode Sonhar Caramba Ah Uma Daquelas Tartarugas Lá Ué Uma Luta Que 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 Raikou Vai Fazer Ah Ele Vai Lutar Com A Gente Legal Que Que Ele Faz Mikazuchi Buffa Geral Com Velocidade Ah Shunya Reduz O Ataque Da Tartaruga Reduz O Ataque Da Tartaruga Pronto Você Usa Full Focus O Cara Usa Seed Of Healing Não Precisava Disse Vamos Usar O Jagan Que É O Bicho Que Vem Da Terra Nossa Deu Bastante Dano Vai Tomar Um Flash Vou Dar Um Flash Drizzle Vamos Lá Nossa Eu Errei Três Ataques Vai Tomar Na Bunda Vamos Lá Toma Tartaruga Vamos Carregar Uma Soul Stone Vai Lá Raikou Faz Alguma Coisa Caramba Ele Summonou Os Soldadinhos Eles Tacaram Flash Na Tartaruga Beleza Vamos Pegar HP 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 Tá Em Falta Aqui Não Quero Tomar Hit Kill No Final Do Jogo Não Então Ele Não É Fraco Isso Mostra Que A Gente Não Deve Confiar Nos Rumores Que A Cidade Fala Não Olha Pra Mim Eu Nunca Vi Ele Em Ação Antes Parece Que Raikou O Sábio Não Revela Suas Habilidades Nem Pra Sua Família Hum Seria Esse O Fluxo Dos Nove O Que Munetica A Habilidade De Controlar Várias Chiques Ao Mesmo Tempo Usando Múltiplas Habilidades Parece Fácil De Praticar Mas Na Verdade Eu Nunca Vi Ninguém Que Pudesse Fazer Ele Realmente Tem Talentos Caramba Cara Dá Dá pra Salvar Aqui Eu Preciso Achar Um Lugar Pra Salvar Galera Esse Macaco Aqui Deixa Eu Ver Tem Que Ver Se Esses Inimigos São Fortes Vão Aumentar O Dano Mágico De Todo Mundo Mikazuchi Pai Do Raio Ele Dá Um Dano Alto Cara Maluco Tacar Fogo Pronto O Macaco Não Morreu Porque É Forte Beleza 1100 Cara O Mikazuchi Tá Muito Forte Beleza Lutamos Com Os Bichos Aqui Eu Preciso Achar Um Lugar Pra Salvar Galera Nós Temos Que Salvar O Nosso Joguinho Nós Temos Que Salvar O Nosso Joguinho Aqui Não Dá Pra Salvar Ó Um Outro Bioma Nossa Tem Um Tem Um Bicho Diferente Aqui Cara Que Bicho É Esse Mano Que Máquina É Essa Aqui Caramba O Bicho Não é Fraco Contra Caraca O Raico Dá Muito Dano E O Bicho Não é Fraco Contra Raio Não Será Que Fogo Dá Dano Nele Fogo Também Não Dá Dano Maluco O Que Mata Esse Bicho Aqui Então Será Que É Dano Físico Ih Não É Dano Físico Não Também Não É Raio Será Que É Água Não Então Cara O Bicho Não Apanha De jeito Nenhum Ah É Dano Físico Pô O Jagan Não Conta Como Dano Físico Não O Jagan Conta Como Dano Mágico Né Pode Crer Agora Que Eu Vi O Jagan É Dano Mágico Aquele Bicho Que Sai Da Terra Boa Shunya Matou Ele Acabou Caramba Mano Que Bicho Bizarro São Máquinas Agrícolas A Gente Veio Daqui Não A Veio Dali De Cima Aqui Pra Baixo Tem Um Outro Caminho Cara Eu Vou Explorar Esse Lugar Todo Galera Mas É O Seguinte Eu Vou Encerrar Por Aqui Beleza No Próximo Vídeo A Gente Vai Explorar Todo Esse Lugar Aqui Obrigado Por Terem Assistido E Falou